Pude cigarro e é tudo, pude ir pra mim Mas tu estentou que me tirou as emoções Pois percaído por alguém que me atrapou Por tudo isto é falido de nada atrás Porque fizeste promessas que não compris Não me deixei de poder morar até que chegavas Mas a final não parei quem te me digas E só mentir e como não me enganavas Traidora, já não me perdi Traidora, me perdi Traidora, tudo basta para o que eu quero ver Traidora, já não me quero ver Traidora, podes ter outro amor Traidora, mas não vai deixar de ser Traidora 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 E só em ti eu te vou me enganar Ah, traidora, já não me perdi Traidora, me perdi Traidora, não vais-te para outro carrinho Traidora, já não me quero ver Traidora, podes ter um tremor agora Mas não vais deixar de ser Traidora Vamos lá! Traidora! Traidora! Eu! Traidora! 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 Traidora, já não te perdi Traidora, por mim perdi Traidora, tudo basta para qualquer vez Traidora, já não te quero ver Traidora, podes ter um outro amor agora Mas não vais deixar de ser Traidora 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 Traidora, já não te perdi Traidora, por mim perdi Traidora, tudo basta para qualquer vez Traidora, já não te perdi Traidora, podes ter um outro amor agora Mas não vais deixar de ser Traidora Traidora Passa o brulho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Traidora, tudo basta para qualquer vez Traidor, tudo basta para qualquer vez Traidora, tudo basta para qualquer vez Você me oferentou Sente naquele banco da brazinha Só porque Meu lado, o nosso amor terminou Dizemos passarinhos todas Que ninguém conhecerá E eu entenderam Toda a minha solidão Ficaram lá, mas todos Que até conheceram Foi aí que eu fiz esta canção A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual A chuva triste Porque não tem O nosso hiperto Hoje eu acordei Com o sol lá E você Deixar pela prova Que você não tem Deixar pela camina Na casinha Só porque De lá Não começou O nosso amor Dizemos passarinhos Todos que conhecerão E eu entenderam Toda a minha solidão E para tão brindos Que até faleceram Foi aí que eu fiz esta canção A mesma praça A mesma praça O mesmo ano As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas tudo é triste Quando você não está perto de mim Porque não tem Porque não tem O mesmo jardim Porque não tem A mesma praça O mesmo ano As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas tudo é triste Quando você não está perto de mim Tavaio! 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 A mesma praça O mesmo grupo As mesmas flores Eu te vejo um jardim É igual Mas estou tão triste Por que não tenho A morte que é tudo A mesma praça A mesma praça As duas mães flores Eu te vejo um jardim É igual Mas estou tão triste Por que não tenho A se perdoe Por que não tenho A se perdoe Faz o olho E quando toca o furaná Vamos gritar Bratos no mar Chalala Ai 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 E quando toca o furaná Vamos gritar Bratos no mar Chalala Ai 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 Opa E quando toca o furaná Vamos gritar Bratos no mar Bratos no mar Chalala Ai 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 E quando toca o furaná Vamos gritar Bratos no mar Chalala Ai 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 Bratos no mar Chalala E quando toca o furaná Vamos gritar Bratos no mar Chalala Ai 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 E quando toca o furaná Vamos gritar Bratos no mar Chalala Outro Epa 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 E quando toca o punaná Vamos lhe dar, uê, uê Braços no mar, xa-la-la E quando toca o punaná Vamos lhe dar, uê, uê Braços no mar, xa-la-la Vá, 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 vá Vá, vá, vá O que é que tem uma vista muito bonita? O que é que tem uma vista muito bonita? O que é que tem uma vista muito bonita? O que é que tem uma vista muito bonita? O que é que tem uma vista muito bonita? Oi, 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 oi ai, 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 ai Peço-lhe das ruas, este seu batom frio Tudo o tempo é igual, mas vai mudar de guia Vou estar aqui, meu teu acompanhador Que não puder os pênaltos toda hora Porque pode eu te beijo, a voz fica amada E tudo é distante e sem ti não há mais nada De este pedido, que não puder os pênaltos toda hora Porque tudo é mentira e sem ti não há mais nada De este pedido, que não puder os pênaltos toda hora Porque pode eu te beijo, a voz fica amada E tudo é distante e sem ti não há mais nada De este pedido, que não puder os pênaltos toda hora E tudo é distante e sem ti não há mais nada Que não puder os pênaltos toda hora Que não puder os pênaltos toda hora Que não puder os pênaltos toda hora E tudo é distante e sem ti não há mais nada Que não puder os pênaltos toda hora Que não puder os pênaltos toda hora Porque tudo é distante e sem ti não há mais nada Porque tudo é distante e sem ti não há mais nada E tudo é distante e sem ti não há mais nada Que não puder os pênaltos toda hora 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 E tudo é distante e sem ti não há mais nada Mas tudo é isso, tudo é encantado E tudo é minha vida que tu não estás sempre ao meu lado Porque quando eu te vejo eu gosto de ficar calada E tudo é distante e sem ti não há mais nada E tudo é isso, tudo é encantado E tudo é minha vida que tu não estás sempre ao meu lado Porque quando eu te vejo eu gosto de ficar calada E tudo é distante e sem ti não há mais nada E tudo é isso, tudo é isso, tudo é encantado E tudo é minha vida que tu não estás sempre ao meu lado Uau! Vamos lá, André! Chega aí!